Lá 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 A galera os paredões realmente o som papai Gostou a sensação? Vai! Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama papai, vai! Você tá achando que eu sou xícara Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Eu reventendo a situação E mandei escolher a pá e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração baixinho vai Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora vai, viu? Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Você vai beber Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai ligar, vai ligar, vai ligar Golfe e abaixar Gabião, peder Paredão, barra, vipê Som, pare Tchau, tchau, tchau